Música Aqui chegou a participar de algum tipo de revolução, guerra? Teve a revolução que estourava no Rio Grande e vinha bater aqui, né? De 94, de 22 e a de 30, né? Que foi a do Getúlio, né? Sim. Que o Getúlio assumiu o governo. E o senhor chegou a pegar que tipo de movimento lá já na Cochilha Rica, da época do senhor? Lida com gado, tropeei muito gado daqui pra lá, de lá pra cá. E eu morei com meu pai lá cuidando das fazendas dele e ajudando. Terminei os estudos em Porto Alegre. Aí fiz um curso em Uruguaiana de ovinas. Daí fiquei um ano lá com meu pai trabalhando com o gado. E o senhor Tito Bianchini, ele faleceu de quê? Ah, de velho. Naquele tempo, 85 era muito. Ele tinha... Ah, ele morreu com 85. É, aqueles problemas de velho. Não, sim. E eu que vou fazer 80, eu quero chegar a 120. É isso aí, ué. É isso aí, ué. Só de querer já tá na frente já, né? A mãe dele morreu com 101 anos, a italiana. Ah, eu tô agarrado nessa velha lá. Tá agarrado nessa, né? E pode ir além, né? O tempo mudou agora. Hoje em dia é com os recursos que tem, né? É, ué. Naquele tempo ele só tinha o chá pra tomar. Agora tem remédio, tem tudo, né? E esse foi um corte de um vídeo top que tá no canal Fazendas Antigas. Esse aqui é só um cortezinho, só uma ceninha. Corre lá, assiste o vídeo completo, você vai se amarrar. Essa fazenda é linda. E eu vou mostrar aqui o canal pra vocês. Dá uma olhadinha comigo aqui. Esse é o canal Fazendas Antigas, ó. Vocês vão poder curtir. Muito vídeo bacana de fazenda. Relato sobre a escravidão. Muito bacana. Você não pode perder. Corre lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho